Música Nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021, o Genealogia RS, pesquisas teutobrasileiras, completa 10 anos de muita dedicação ao estudo de nossas origens. Além de ser um facilitador aos que querem desenvolver sua árvore genealógica, conta hoje com um acervo que passa de um milhão de informações. Genealogia RS somos todos nós, aqueles que há anos vêm se dedicando a esta obra maravilhosa e os que passaram a caminhar conosco nesses 10 anos. Parabéns a todos nós!